Guarani marcou primeiro, Fernando Diniz recebeu um passe de Djalminha e marcou o gol do Bungri. Djalminha derrubou o Sérgio Manuel, jogadores do Guarani se revoltam e Luizão Djalminha são expulsos. Túlio bateu o pênalti e empatou a partida. Em segundo tempo, Donizete citou cruzado e fez 2 a 1 o Botafogo. Aproveitando o cruzamento da esquerda, Donizete fez também o terceiro gol do Botafogo. Final, Botafogo 3, Guarani 1.